É, biado, cê tá ligado que tem várias abusada que mente, né mano? Mente abusada? Não, né, não! Abusada... mente! Abusada... Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai quicando Abusadamente ela vem batendo, ela vem quicando Ela vem tremendo, vem batendo, ela vem quicando Ela vem tremendo, e a partir desse